Uma casa foi destruída por um incêndio no fim da tarde desta sexta-feira em viadutos. Segundo os moradores, as causas ainda são desconhecidas. Bombeiros voluntários de Gaurama e um caminhão-tanque da Prefeitura, com o auxílio de moradores, conseguiram conter as chamas para que o fogo não se alastrasse para casas vizinhas. O fato ocorreu na rua Crispim Beviláqua, no bairro Esperança. Apesar do combate à chama, a casa foi destruída pelo incêndio. Ninguém ficou ferido.